e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oswaldo Potenza e hoje estarei mostrando os benefícios de se tornar membro do canal em primeiro lugar é 7,99 por mês você vai ter direito a escolher um filme para eu fazer uma análise por mês e os quatro primeiros que completarem três meses de membros do canal irão poder escolher um desses quatro DVDs, a primeira opção é o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, esses são os DVDs da minha coleção estão em excelente estado, Greasy nos tempos da brilhantina, Queen ao vivo no Rock in Rio ou esse DVD aqui também do YouTube, Vertigo Live from Chicago, então repetindo aqui, os quatro primeiros membros que completarem três meses no canal irão poder escolher um desses DVDs, então o primeiro que completar aí quatro meses, três meses de canal vai escolher primeiro né, aí por exemplo, escolheu esse, aí o próximo vai escolher algum desses três né, aí quem completar seis meses de canal vai ganhar mais um desses DVDs aqui, as opções são as seguintes aqui ó, A Maldição de Chucky tem até dois aqui ó, Invocação do Mal 2 ou A Noiva de Chucky né, então a pessoa pode acumular né, por exemplo, a pessoa completou primeiro três meses, aí vamos supor que ela escolheu esse do Homem-Aranha aqui, aí ó, são dois DVDs, e o grande detalhe aí é que o frete vai ser por conta de vocês né, então vocês vão ter que me depositar ali o valor do frete pra eu poder enviar pra vocês, aí vocês decidem né, se já querem receber o primeiro DVD ali de três meses, ou se querem acumular pra eu mandar tudo junto pra pagar um frete só, mas os prêmios não acabam por aí né, aí quem completar nove meses, os quatro primeiros né, vai poder escolher mais um desses DVDs aqui, que são essas opções aqui de DVDs novos lacrados ó, Carrossel Especial Astros, DVD mais CD, outra opção é esse Carrossel Video Hits, também ó, lacradinho, novinho, esse daqui ó, terceira temporada do Better Call Saul, também lacrado, Busca Implacável 2, Busca Implacável 3, esses dois aqui também ó, lacrados de novos, esse DVD aqui, rosa de sarão, acústico ao vivo, Shazam, DVD também lacrado, novinho, ou esse box aqui usado, mas em ótimo estado, da Super Máquina, primeira temporada, que vem oito DVDs, ó, box aqui ó, em ótimo estado, então resumindo aqui né, vamos supor que o cara vai, que o cara, que você, que é algum membro do canal, complete três meses, aí ele escolhe esse daqui, aí ele complete seis meses, aí ele escolhe, da segunda leva esse daqui, aí o cara, complete nove meses, escolhe, esse daqui ó, e vamos supor que eles, prefira, acumular, os três prêmios, pra depois eu enviar pelos correios, para você, no caso ganhador, pagar só um frete né, repetindo né, Cristiano, bem claro, o frete, é por conta, do, ganhador, beleza, pessoal, então, não perca tempo, e seja um dos quatro primeiros, a ganhar, prêmios, do canal, e sem contar, que você estará ajudando também, a manter, o canal, no ar, beleza pessoal, falou, e até a próxima, e aí, ó, 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 Obrigado.